Fala galera, eu sou o William, goleiro Rodrigo Rey do Rimnácia, goleiro argentino especulado no Vasco. Você que já conhece a gente, aproveita, curte, comenta e se inscreve de leve e dá aquele tapa no sininho. É um goleiro de 31 anos que desperta interesse além do Vasco, do Toronto do Canadá e também do Independiente da Argentina. Olha a defesaça que ele fez ali. Ele tem ótima média esse ano de 7.09, avaliado em 1,9 milhão de euros. Ó, várias defesas ele faz. E ele tem a qualidade, segundo o soft score, de defesa de pênalti, goleiro pegador de pênalti, manuseio de bola, tem facilidade para lidar com a bola, para saída de jogo e tudo mais. E reflexos, né? E bolas aéreas reivindicadas, que são os cruzamentos na área, bola parada. Ó, defesaça. Parece um bom goleiro. Mais uma vez, curte, comenta e se inscreve de leve e dá aquele tapa maroto no sininho. Então, se viesse para o Vasco, seria uma ótima contratação de um goleiro que está numa boa idade, no melhor momento da carreira. Rodrigo Rey, do Gimnácia. Defesaça ali, ó, reflexo total. Olha a bomba. Ó, só, só, segurou. Porra, se foi buscar lá na gaveta, hein? Ó, mais uma ponte. Aí saiu uma bola aérea reivindicada, saindo, ligando contra-ataque, manuseio de bola. Então, galera, deixe seu comentário abaixo. O que você acha do goleiro Rodrigo Rey? Se pode ser uma boa contratação para o Vasco. E até o próximo vídeo. Tamo junto. Valeu!